Música Queria cumprimentar inicialmente e agradecer a Susan Siegel pelo convite e pela organização do evento, o embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da Apex, vou cumprimentar também o ministro Moreira Franco, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, cumprimentar o embaixador Peter Michael McKinley, embaixador dos Estados Unidos, presidente de empresas, CEOs, demais empresários e representantes de organismos internacionais, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu queria dizer que raramente eu faço a leitura da nominata, então já é uma apresentação especial, porque normalmente eu prefiro economizar o tempo. Bom, eu vou usar um pouco os slides, que depois ficarão disponíveis aqui para todos, mas procurarei, serei um pouco mais breve, porque a apresentação que eu preparei ficou um pouco longa para o tempo que nós temos e eu vou tentar economizar um pouco o tempo de vocês. A apresentação está estruturada em quatro tópicos, a recuperação econômica e o novo regime fiscal, segundo tópico, reformas estruturantes e agenda microeconômica, terceiro tópico, investimentos e infraestrutura e concessões, e um quarto tópico sobre a reestruturação que está sendo observada nas empresas estatais. Portanto, quem não almoçou ainda, recomendo que faça um lanchinho, porque vai demorar um pouco. Brincadeira, vai ser rapidinho. Bom, evidentemente que não há muita originalidade em apresentações feitas por economistas, mas vale a pena também a gente repetir os fatos e os acontecimentos recentes no país para demonstrar a mudança de ambiente que nós estamos vivendo. Então, em primeiro lugar, uma queda muito rápida e forte da inflação, que estava acima de 10% ao final de 2015, já estamos agora a um nível abaixo do centro da meta, e as projeções para o final do ano e para o ano que vem é de que a gente tem a economia brasileira operando dentro do centro da meta. Eu sou até um pouco mais otimista, eu acho que nós vamos manter uma trajetória durante algum tempo abaixo do centro da meta. Isso, evidentemente, é uma boa notícia, porque permite o prosseguimento de uma política monetária mais flexível. Bom, a percepção de risco do país caiu fortemente nos últimos meses, e nós já estamos nos encaminhando para o nível que nós tínhamos no período de investment grade. Não quer dizer que nós vamos ter investment grade de imediato, mas quer dizer que a percepção de risco do país é essa, de um país que já está próximo do nível de risco que lhe era atribuído na época do investment grade. Evidente, todos sabem, recentemente, a MUDs melhorou a perspectiva também de nota do país, o que é o reconhecimento desse conjunto de mudanças que nós temos passado. Os níveis de confiança, dos indicadores de confiança de vários setores da economia brasileira, todos melhoraram significativamente a partir da mudança de governo. Chegaram a um nível mais alto no final do ano e agora estão acomodados num nível um pouco abaixo daquele pico do final do ano, mas, evidentemente, num nível bastante superior ao que havia antes da mudança de governo e, portanto, num nível que reconhece o que está acontecendo no país. O mercado, naturalmente, trata de precificar isso rapidamente e os ativos brasileiros tiveram uma valorização significativa. O índice geral da Bovespa saiu de 37 mil pontos para 65 mil pontos e algumas empresas, em particular, por exemplo, Petrobras, 166% desde o dia 1º de janeiro, Vale, 247%, Banco do Brasil, 182%, Eletrobras, 330% de valorização. Bom, são números bastante significativos, demonstram que o mercado já, se naturalmente o mercado antecipa o movimento e precifica mais rápido, está antevendo o que acontecerá com o país logo adiante, que é a retomada do crescimento e a retomada do processo natural de desenvolvimento da economia brasileira. As intenções de investimento, apesar de nós ainda termos hoje um nível de utilização da capacidade baixo, a intenção de investimento tem se recuperado e já atingiu o nível neutro. Por que eu digo isso? Porque isso significa que nós não só temos uma inflação baixa agora, como teremos por um longo tempo, mesmo com a recuperação, ou seja, nós não teremos aquele processo de stop and go, que é característico nesse tipo de recuperação. Tivemos uma crise de recessão muito forte, a maior da nossa história conhecida pelas estatísticas, e teremos uma recuperação gradual mais continuada. Não será um processo com interrupções. Por quê? Porque o nível de capacidade, utilização de capacidade ainda é baixo e as intenções de investimento já começam a se recuperar. Então nós teremos espaço para ampliar a produção sem pressionar os preços durante um bom tempo. Tivemos esse ano uma safra agrícola record, o que é muito importante para a recuperação da economia brasileira, porque, mesmo sendo uma economia muito ampla, diversificada, e com uma participação industrial relevante, o Brasil tem um setor agrícola, um agro-business, que responde por mais de 20% do PIB. Então, uma safra positiva, como foi a desse ano, que terá um crescimento de mais de 20%, será uma safra record, evidentemente que nos traz uma perspectiva muito positiva para a recuperação. A produção mineral tem aumentado também, a produção de petróleo tinha, digamos, atingido um vale no início do ano passado e, desde então, tem se recuperado de maneira bem significativa também. Alguns indicadores coincidentes de atividade mostram que o ciclo de recuperação está realmente bem sedimentado. Então, você vê aqui o consumo de energia na indústria, desde novembro, outubro, novembro do ano passado, veio em uma ascendente bastante bem marcada, tendo resultado no crescimento da produção industrial, como nós vimos no mês passado. Assim também, a produção de papel para embalagem, papel ondulado para a utilização em embalagem, tem apresentado crescimento também, o que nos garante essa trajetória de crescimento. Alguma notícia que, digamos, coincide com o que nós tivemos agora recentemente, que foi o primeiro mês de geração de emprego. Tivemos, depois de muito tempo, um primeiro mês de geração positiva de emprego no Brasil. e nesse gráfico eu mostro que não só o emprego está crescendo, mas o rendimento real também está crescendo. Então, quando nós vemos o rendimento real com carteira assinada, ele teve um crescimento de 2%, comparado com janeiro de 2016. A massa salarial, que também havia atingido um vale ali em torno de novembro do ano passado, ele veio se recuperando nos últimos meses. Juntando isso com as medidas que nós tomamos em relação ao FGTS, por exemplo, nós estamos acreditando em uma retomada também do lado do consumo ao longo desse ano, que vai, digamos, permitir que a economia retome dessa maneira, como eu disse, gradual e continuada. Aqui eu já mencionei a questão de criação líquida de postos de trabalho, e aqui uma outra notícia positiva, que é a redução do endividamento das famílias. As famílias tiveram um pico de endividamento em 2014, atingindo quase 46%, e esse endividamento agora está caindo. Já está em 42,4% no total, mas uma combinação muito interessante, que é a parte do endividamento ligada ao setor imobiliário, ela está razoavelmente estabilizada em torno de 18%, o que é algo muito positivo, porque significa que as famílias estão construindo ativo, ativo que posteriormente serve de garantia, serve de alavancagem para o crédito, etc. E a dívida não imobiliária, essa caiu mais rápido, ela tinha atingido um pico de 31% em 2011, e veio caindo, e está agora em 24%. Ou seja, a dívida não imobiliária, que é uma dívida cara para as empresas, para as famílias aqui no Brasil, essa caiu mais rápido. portanto, ela vai abrindo mais espaço para as famílias retomarem o consumo, investimento, o que seja. Também uma outra notícia interessante, que é a redução da inadimplência, tanto das famílias, quanto das pessoas jurídicas. Tivemos um pico de inadimplência até o meio do ano passado, mas desde ali, a inadimplência veio caindo levemente, e interrompendo, portanto, aquele processo de agudização da restrição ao crédito que tinha havido no início do ano passado, e também no ano de 2015. Bom, então, só para fechar esse capítulo, eu tentei mostrar que a economia brasileira está realmente num processo claro e, digamos, bem fundamentado de retomada do crescimento. Essa retomada não será uma retomada muito rápida, será uma retomada gradual, mas, por outro lado, também será uma retomada continuada, sem processos de idas e vindas que são muito ruins para gerar a confiança. Então, nós teremos um processo, por ser esse processo continuado, será também um processo que vai fortalecendo gradualmente a confiança dos agentes econômicos e fortalecendo, portanto, esse ciclo de crescimento. O nosso grande desafio ainda é, permanece, o desafio do ajuste das contas públicas e a continuidade do processo de ajuste fiscal. A primeira peça desse quebra-cabeça foi a aprovação da PEC, da Emenda Constitucional, que estabeleceu o limite máximo para as despesas públicas, estabeleceu o teto para as despesas públicas. A aplicação desse teto já para este ano, o orçamento já foi feito com esse teto, nos permitirá ter uma primeira redução da despesa pública em relação ao PIB. Desde 1997, nós tivemos um processo continuado de crescimento da despesa pública em relação à economia como um todo. Nós saímos de um nível de 14% para um nível de aproximadamente 20%. Então, são seis pontos percentuais do PIB que a despesa pública federal se expandiu nesse período. A dinheiro de hoje, isso seria aproximadamente R$ 450 bilhões. Então, uma expansão dessa magnitude, evidentemente, que pressionou todo o sistema econômico do país. A partir da aprovação da PEC do teto do gasto, nós vamos perceber na economia brasileira, nos próximos anos, uma redução gradual do tamanho do Estado na economia. Já esse ano, a nossa expectativa é que nós tenhamos um valor abaixo de 19,5%, o que significaria uma redução de aproximadamente 0,5% do PIB em termos de tamanho do Estado. Bom, a segunda parte desse processo de ajustamento é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é para nós o divisor de águas entre a situação pretérita e a situação em que nós queremos alcançar. nós temos a certeza de que, uma vez aprovada a reforma da Previdência, as expectativas que hoje são muito positivas no mercado em relação ao Brasil se materializarão em decisões efetivas de investimento, de produção, de consumo, de crédito e de, digamos, compras de ativos. Todas essas expectativas hoje, que são muito positivas, como eu mostrei, elas se materializarão em decisões concretas a partir da aprovação da reforma da Previdência. E por que isso é tão importante? Porque a Previdência no Brasil vem tomando a cada ano um espaço maior no conjunto das despesas públicas, hoje representa 54% das despesas federais, o conjunto da Previdência, e só a título de comparação, o nosso investimento representa 5%. Então, nós temos não só um problema de déficit da Previdência, de equilíbrio da Previdência, mas nós temos um problema de prioridades de aplicação dos recursos do país. Nós estamos aplicando muito em Previdência e pouco em investimento e, portanto, pouco na criação das condições para o crescimento do país. Nós precisamos abrir espaço na despesa do governo federal para ter mais investimento, para ter mais ações voltadas para o crescimento, para a inovação, para a tecnologia, e para isso a gente precisa efetivamente conter o crescimento da despesa com Previdência. Sem reforma da Previdência, o cenário que nós desenhamos é de que a despesa da Previdência pública no Brasil sairá do nível de 8% que nós temos hoje para 17% do PIB em 2060. Portanto, é um cenário totalmente impossível de ser administrado e isso será evitado com a reforma da Previdência que permitirá não uma redução imediata do déficit da Previdência, mas a estabilização da Previdência em relação ao tamanho total da economia. então a nossa projeção é que com a reforma da Previdência a despesa da Previdência vai ficar estável entre 8% e 9% do PIB, aí vai depender um pouco das projeções sobre o PIB e sobre as outras variáveis, mas isso é o que nós estamos buscando. Portanto, essas são as bases, as condições mínimas que nós estamos nos dedicando a criar para que o país retome o trilho normal da sua evolução, do seu desenvolvimento econômico. Já tem dado efeito, eu vejo nas conversas que nós temos com investidores, com empresários, com agentes econômicos, que há hoje uma percepção positiva sobre o país, os números começam a aparecer demonstrando isso. Mas, além dessas condições mínimas, há muito trabalho a fazer no Brasil e nós temos implementado uma ampla agenda de reformas estruturantes e outras reformas menores, não vou aqui me alongar, mas assim, só para mencionar algumas, a reforma trabalhista que já foi enviada para o Congresso permitirá uma grande flexibilização no mercado de trabalho no Brasil e, principalmente, mais importante talvez do que tudo isso, que é a redução da litigiosidade no mercado de trabalho brasileiro, através de um mecanismo bastante simples e que foi, inclusive, apoiado pelas centrais sindicais, pelos representantes empresariais, que é o princípio de que os acordos entre trabalhadores e empregados tenham validade reconhecida na justiça, prevalecendo, inclusive, sobre a legislação. Esse princípio básico permitirá a redução significativa dos litígios e dos custos indiretos do trabalho. Nós estamos também desenvolvendo o marco regulatório de vários setores e de várias matérias no Brasil em discussão o marco regulatório do setor de gás natural, uma vez que a Petrobras já deixou de ser monopolista nesse mercado, realizando a venda de diversos ativos. Nova lei para a segurança jurídica nos investimentos em concessões existentes, regularização de terras, unitização de campos de petróleo, revisão da política de conteúdo local. Nós reduzimos a exigência de conteúdo local nas áreas de petróleo de uma maneira que, ainda assim, preservando a indústria local, mas criando uma atividade maior para os investidores, permitindo que haja um equilíbrio entre a renta estabilidade do investimento e a formação de uma base nacional de produção de insumos para a indústria de petróleo. Então, esses valores foram reduzidos significativamente, ficando hoje entre 18% e 40% nas áreas de mar, enquanto que, anteriormente, a política era, em média, 65%. Então, houve uma redução significativa e uma qualificação dessas exigências. Nós fizemos também reformas importantes no FGTS, a mais popular delas é a liberação dos saques, que deve injetar em torno de 40 bilhões de reais na economia brasileira esse ano, ajudando não só a motivar o consumo das famílias, mas também ajudando a reduzir o endividamento daquelas famílias. Mas, junto com isso, nós também fizemos uma outra medida importante para a redução do custo de trabalho no Brasil, que é a redução da multa do FGTS. Para aqueles que não conhecem, aqui no Brasil há uma multa que se paga quando há a demissão de um empregado, e essa multa é de 40%, normalmente era de 40%, mas foi criado na década de 2000, foi criado um adicional de 10%. Então, há uma oneração adicional de 10% sobre o valor das demissões no Brasil, e esse valor agora será reduzido gradualmente a partir de um projeto de lei que foi enviado já para o Congresso Nacional. Também fizemos a melhora da rentabilidade das contas dos trabalhadores, uma vez que essas contas eram remuneradas com o menor nível no país e desincentivava inclusive a manutenção dos recursos nas contas do FGTS. Com essa melhoria da remuneração, haverá uma manutenção de um volume maior de recursos no fundo que serve de funding para diversas atividades. Bom, há uma série de outras coisas que estão também em discussão, em desenvolvimento no país, a questão de facilitar a desapropriação para a execução de obras de infraestrutura, melhorar a regulação no setor de telecomunicações, melhorar o sistema regulatório da área de mineração, inclusive estamos discutindo a criação de uma agência regulatória para o setor, a redução de barreiras ao investimento estrangeiro em propriedades rurais, licenciamento ambiental, o governo está preparando uma revisão do marco de licenciamentos ambientais, simplificação do processo de concessões e PPPs. Evidentemente que eu não espero que toda essa informação seja absorvida pela velocidade que eu estou colocando, mas é só para demonstrar que há uma ampla agenda, que o governo está agindo em diversas frentes para melhorar o ambiente de negócios no país, melhorar a regulação dos setores econômicos no país, ampliando a competição, criando oportunidades de investimento. as concessões de infraestrutura eu vou passar em branco, já que sei que o ministro Moreira Franco fará logo a seguir o comentário a respeito disso, e vou mencionar apenas algo que é mais relativo à minha atuação, que é a reestruturação das estatais no Brasil. Nós tivemos durante vários anos um processo bastante duro de deterioração das empresas estatais no Brasil em termos dos seus resultados, em termos das suas atividades. Desde o início do governo do presidente Michel Temer, foram tomadas muitas ações para melhorar a gestão, melhorar o desempenho dessas empresas. A primeira delas foi a aprovação de uma nova lei sobre a governança das estatais. E essa lei, que tem sido sempre muito lembrada, por criar uma série de restrições para as nomeações de dirigentes nas empresas, deveria, a meu ver, no entanto, ser lembrada mais pelos dispositivos de governança propriamente que ela traz, que, a meu ver, contribuirão enormemente para a melhoria das empresas no futuro. São regras de governança que empresas privadas já aplicam e já conhecem naturalmente e que não é novidade nenhuma. São coisas do tipo separação de funções, aquele que vende não pode ser o mesmo que concede o limite de crédito, aquele que faz a avaliação do valor de um negócio não pode ser o mesmo que decide, aquele que fiscaliza não pode ser o mesmo que controla. Então, uma série de regras de governança efetiva que vão permitir uma gestão mais eficiente nas empresas. A criação de instrumentos de governança básicos, comitê de auditoria, área de controle e compliance, criação das assembleias gerais, uma série de coisas que é comum, é normal na gestão das empresas, muitas empresas estatais não possuíam e a partir desta lei nós estamos implementando e isso vai melhorar consideravelmente a governança das empresas. Também, por decisão do governo, as empresas passaram a se concentrar nos seus negócios principais, no seu core business, e portanto estão implementando um amplo processo de desinvestimento em vários negócios que não condizem com a atividade principal. Exemplo disso, nós já também fizemos a privatização da Celg, por exemplo, que era uma subsidiária da Eletrobras. A Eletrobras é uma empresa cujo negócio principal é a geração de energia, e no entanto ela carrega no seu portfólio várias distribuidoras, uma delas era a Celg, que já foi privatizada, aliás, com grande sucesso, e outras seis distribuidoras estão em processo também de privatização. A ideia é que não só isso melhora a situação da Eletrobras, mas melhorará consideravelmente a situação da população atendida por essas empresas que hoje sofrem consideravelmente com a baixa qualidade dessas distribuidoras. A Eletrobras, a Petrobras também não só passou a ter uma política de precificação de seus produtos condizente com a gestão da empresa, como também está implementando um amplo processo de desinvestimento, como eu disse, deixando de atuar em áreas que não fazem parte do seu core business e já concluiu no ano passado 90% daquilo que era o plano de investimento, vendendo vários ativos e, digamos, continua esse processo aqui, eu só estou mencionando temas que são públicos, não há nenhuma informação privilegiada nesses slides, mas é apenas para demonstrar a quantidade de coisas que está sendo feita nesse momento pela Petrobras, pela Eletrobras, por outras empresas. O Correios também, uma das maiores empresas do país, está implementando um amplo processo de reestruturação, buscando parceiros estratégicos para atuar em áreas concorrenciais, em áreas em que o Correios não detém o monopólio legal, isso também deverá produzir resultados para a melhoria dos Correios, que vem amargando vários anos de prejuízo e nós precisamos recuperar também essa empresa. Da mesma forma, a Infraero está reestruturando a sua atividade, deve ter assignado aeroportos para a sua gestão, nós estamos discutindo a melhor maneira de estruturar esses aeroportos e estamos discutindo também a possibilidade de uma nova rodada de concessões em aeroportos, mas isso ainda não está definido. A mensagem a respeito disso é que o governo federal está adotando para todas as estatais diretrizes claras, objetivas, de que elas devem buscar a eficiência, o resultado, se ater aos seus negócios principais e buscar o quanto possível as parcerias com empresas privadas especializadas em áreas específicas. Também temos implementado um programa duríssimo nas estatais de redução de pessoal, pelo qual nós já tivemos a adesão em programas de desligamento de mais de 50 mil empregados nessas empresas. Então, são ações concretas, objetivas, que nós estamos tomando em várias áreas do governo para garantir que esse processo de retomada do crescimento do Brasil não seja um processo que nós aqui chamamos de voo de galinha, ou seja, dá um pulinho e já cai de novo. Não é isso. Nós estamos criando bases concretas, objetivas, para ter, durante longo tempo, uma política monetária flexível, uma inflação baixa, crescimento, retomada do emprego e geração de renda e desenvolvimento da economia brasileira. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, espero não tê-los aborrecido além da conta. Até o próximo. Obrigada ao ministro-chefe Diogo Oliveira. Em continuidade, convido agora ao palco o excelentíssimo senhor ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, para fazer sua apresentação. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer e ao mesmo tempo saudar a todos que estão aqui, as autoridades, investidores, saudando a senhora Susan Segal e dizendo, agradecendo ao ministro Diogo, porque facilitou imensamente, enormemente a minha palestra aqui. Porque eu já começo com a possibilidade de politicamente dizer que o governo do presidente Temer é o governo das reformas. Os números que nós estamos alcançando, eles mostram não só a vitalidade da economia brasileira, que eu confesso que não sei se por deficiência das estatísticas ou por uma capacidade empreendedora muito robusta do cidadão brasileiro, da família brasileira, dos brasileiros, nós estamos obtendo resultados, como foram demonstrados aqui, muito antes do que nós supunhamos. E creio que este ambiente, ele fortalece a confiança interna e a confiança externa. Sobretudo porque, como o presidente disse aqui de manhã, o governo sabe aonde quer chegar. Nós não estamos fazendo essas medidas todas fruto de estudos recentes, mas, mesmo antes do presidente Temer assumir, ainda na interinidade, nós já tínhamos lançado o partido que ele presidia época, já tinha lançado um documento chamado A Ponte para o Futuro e uma complementação à travessia social, e nesses dois documentos, as senhoras e os senhores verão que todas as iniciativas que estamos sendo tomadas estão lá contidas. Isso porque, desde o início, nós achamos que é fundamental para a segurança, para a estabilidade de uma sociedade desenvolvida, é a previsibilidade. As pessoas precisam saber antes o que vai acontecer. Não só as pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas, para que elas se organizem, para que elas tomem as decisões de investimento, as decisões de crescimento, de gastos, ou seja, é necessário que esse preceito democrático esteja muito presente e afirma aos senhores que ele está presente. E está não só presente agora, como estava já escrito nesses dois documentos. Como o ministro Tiogo já nos disse, todas as conquistas que tivemos até agora, eu creio que eu posso diretamente falar da questão da infraestrutura e da questão das concessões. nós percebemos que na medida em que o Brasil vivia a crise mais grave da nossa história, crise econômica mais grave da nossa história, e essa crise econômica, ela era, a prioridade no enfrentamento era de natureza fiscal, nós não poderíamos trabalhar com a ideia da PPP, porque não havia um P, só havia os dois outros, projetos, parcerias, com privados, não há parceria público-privada. Exatamente em função disso, nós vimos que a alternativa, enquanto as medidas eram tomadas para que o país buscasse uma recuperação, sobretudo gerar os 12 milhões de desempregados, de empregos, que a herança que nós recebemos, de 12 milhões de desempregados, é grande e é imensa, mesmo no país da dimensão do Brasil, nós precisávamos do investimento privado. Para que isso ocorresse, nós precisávamos mudar todo o ambiente regulatório, que até então tinha orientado, tinha encoberto as concessões feitas, não só no setor rodoviário, no setor aeroportuário, no setor portuário, porque ferrovia, muito pouca coisa se fez até agora. E esse foi o nosso primeiro esforço, nós mudarmos em regras que se, mudanças de natureza regulatória que se consubstanciavam em regras muito efetivas, que não eram praticadas e que tinham gerado, não só a desconfiança, mas a desorganização que hoje nos faz conviver com o processo de apuração de quebras de regras de compliance por empresas, por partidos, por lideranças políticas, um processo longo, que já vem desde há uns dez anos, porque antes da Lava Jato teve uma outra apuração chamada Mensalão, e o que nós temos conquistado e aprovado e demonstrado com tudo isso é a força, a robustez das nossas instituições. Essas apurações, elas atingem a grandes empresas, elas atingem a grandes empresários, elas atingem os principais partidos políticos, elas atingem lideranças políticas importantes do país, mais as instituições estão funcionando. O poder judiciário funciona, o poder legislativo funciona, o poder executivo funciona, a polícia federal, o ministério público, as investigações se fazem, as pessoas no Mensalão já foram julgadas, algumas inocentadas, outras condenadas, e é dado a todos a oportunidade de judicialmente apresentar as razões e responder todas as acusações ou as insinuações que sejam levantadas. E isso faz com que nós tenhamos condições de, em um nível mais operacional, fazer mudanças, mudanças de natureza ideológica, por exemplo, retirar a obrigatoriedade de participação do Estado, nas concessões anteriores, por exemplo, de aeroportos, em que a Infraera era obrigada a participar com 49%, o que significava que os lances nos leilões, eles na realidade não expressavam avaliações de riscos contundentes, porque os privados já sabiam que aquilo significava 50% só, e não o total do lance que estava sendo dado. Nós acabamos com a possibilidade do governo trabalhar com a fixação prévia de taxas de retorno, de cobranças de pedágios, como se isso se desse por questões ideológicas e não por estudos, por avaliações, com o uso da aritmética, somando, multiplicando, fazendo contas, agora é obrigado, os empresários são obrigados a fazer contas, a avaliar a taxa de retorno, ver se o investimento de fato ele tem o interesse necessário para satisfazer o apetite daqueles que querem investir na área de infraestrutura no Brasil. nós fixamos um prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização do leilão para que esses estudos sejam feitos de maneira mais criteriosa e não tenhamos lances absurdos, como tivemos no passado, de aeroportos sendo arrematados por 19 bilhões de reais e 300 milhões, como se fosse natural o número desta dimensão, dessa magnitude. E, além disso, além dessa diferença de prazo, que o mínimo é de 100 dias e que pode aumentar de acordo com a complexidade da infraestrutura que está sendo colocada para concessão, nós criamos um conselho presidido pelo presidente da república e que participam os ministros, ministros do Planejamento, ministro da Fazenda, da Casa Civil, ministro da Minas e Energia, e colocamos lá também o ministro do Meio Ambiente para que as decisões na área ambiental sejam tomadas de maneira mais transparente, mais clara, e que nós possamos saber qual fiscal está criando as dificuldades e qual a natureza das dificuldades que estão sendo criadas. Com isso, dá mais solidez às avaliações, aos estudos e à proposta. Nós acabamos com a existência para financiamento de um único endereço, colocamos a concorrência também entre os bancos, inicialmente, os bancos públicos, que é a Caixa Econômica, o BNDES e o Banco do Brasil, sendo que este último, o Banco do Brasil, com a responsabilidade de coordenar um sindicato de bancos privados. Não há nenhuma restrição à participação de investidores estrangeiros, de operadores estrangeiros, não há mais a obrigatoriedade para o leilão ter qualquer tipo de associação com a empresa nacional. Os direitos são absolutamente idênticos a todos. a modelagem de financiamento foi modificada, acabando com o empréstimo ponte, e com isso, com a excessiva proteção e dependência dos investidores privados a um único banco. Agora, nós estamos querendo fortalecer o mercado de debêntures e trazer para o ambiente de financiamento regras que sejam praticadas no mercado, com experiências em outros países. Nós fomos ao CAD para buscar maneiras, indicadores que nos permitissem criar efetivamente um ambiente de concorrência e acabar com o processo que havia no passado, que as empresas eram as mesmas, como se nós tivéssemos cinco ou oito empresas que fossem detentoras de uma capacidade, de uma inteligência imensa, porque elas estavam habilitadas na área de segurança, de defesa, ferroviária, rodoviária, portuária, aeroportuária, enfim, a óleo e gás, em todas essas áreas de concessões anteriores, os players basicamente eram os mesmos, o que gerava uma desconfiança muito grande, não só interna como externa. Então, essas medidas deram, vêm dando resultado, nós já fizemos leilões na área elétrica, na distribuição, fizemos leilões na área portuária, vários portos, e agora, na próxima quinta-feira, no porto de Santarém, nós teremos o leilão de duas áreas, nós fizemos com muito sucesso leilão na área aeroportuária, quinta-feira passada, os quatro aeroportos colocados foram eles arrematados por empresas estrangeiras, operadores de grande tradição, que têm uma larga e vasta experiência exatamente nesse setor, e isto porque eles sabem que uma outra mudança importante é que a natureza do contrato de concessão vai ser mudada. Até então, os contratos, na realidade, não eram contratos de concessão, mas eram contratos de obras, porque as empreiteiras participavam, na realidade, com muito mais interesse em executar obras do que propriamente emprestar um serviço. Agora, com essa mudança, nós não temos nenhuma empreiteira participando desses leilões, porque a natureza do contrato, ela está vinculada à qualidade da prestação de serviço com uma métrica que permita a agência reguladora acompanhar e o próprio prestador de serviço a saber exatamente qual a natureza desta relação e como o contrato está sendo executado. E introduzimos a possibilidade da arbitragem para evitar esse excesso de judicialização que havia aqui. Como já vejo, já foi me avisado, que faltam três minutos, mas eu estou com um relógio aqui, o embaixador Jaguarim tomou essa cautela para que eu não passasse o tempo. Pois bem, então, nós já fizemos esses leilões que rapidamente eu passei aqui e nós vamos agora começar nesse semestre a quarta rodada de Campos Marginais de Petróleo e Gás, que será no dia 11 de maio e com isso nós vamos começar a dar vida a que o ministro Diogo falou aqui, daquelas mudanças todas que foram feitas na área de óleo e gás. Nós temos 35 lotes de linha de transmissão que ainda nesse semestre será também leiloado e nós temos para o segundo semestre o enfrentamento de um problema que para nós brasileiros, para a logística de transporte brasileiro, fundamental, que é a questão ferroviária. Até então, as decisões que o governo tomava na área ferroviária eram decisões de natureza eleitoral, para atender ao interesse de um governador, se fazia um trecho no Estado, e aí nós temos um conjunto de trechos que vão de lugar nenhum a coisa nenhuma e nunca acaba, a Norte e Sul que está lá sem resolver e vários outros trechos em outras áreas que não levam a nada, a lugar nenhum. Nós tomamos a decisão de colocar porto e ferrovia como irmãos siameses. Qualquer processo, ele tem que chegar ou sair de um porto. Não há mais a hipótese de concessão de ferrovia que não saia ou que não chegue a um porto. E nós temos certeza que seremos extremamente bem sucedidos no próximo semestre quando estará em leilão a Ferrovia Norte e Sul. Já tem tido muita manifestação de interesse de diversos grupos e, além dela, temos outras duas oportunidades ferroviárias que serão colocadas lá também. Eu espero reencontrar com os senhores e com as senhoras e senhores para que possamos tratar especificamente da nossa pauta. Essa pauta já está anunciada, já fizemos duas reuniões e, quando o presidente aprova, imediatamente é anunciado com um calendário. Esse calendário é um calendário gregoriano, ele está sendo cumprido religiosamente, não é um calendário feito pelo ministro Diogo, a administração pública adora fazer calendário, mas aqui é um calendário gregoriano. nós pegamos a folhinha e cumprimos para que os senhores e as senhoras que investem, que querem ser operadores, possam ter previsibilidade e se organizar. Por isso, eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar muito brevemente para que possamos trazer vocês para participarem desse esforço de melhorar a infraestrutura brasileira. Muito obrigado. Obrigada ao ministro-chefe Moreira Franco. Atenção. Nós acompanhamos ao vivo a participação dos ministros do Planejamento e da Secretaria-Geral da Presidência na Conferência de Cidades Latino-Americanas. O evento reúne governo federal, empresários, investidores e sociedade civil e é promovido pelo Conselho das Américas em parceria com a Apex Brasil. Os dois ministros explicaram o que o Brasil vem fazendo para recuperar a confiança do mercado externo. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do governo federal. Tchau.